Fala meu povo, tudo certo, tudo belezinha? Vereador Tony Oliveira e olha só, tô passando por aqui pelo motivo muito bacana. Pra desejar pra toda a comunidade de Santa Maria, pra todo o nosso santamariense, para toda a nossa região central, um feliz Natal e um próximo ano novo. Que o próximo ano novo seja cheio de paz, muito amor, muita alegria, que a gente tenha um ano muito melhor que foi o de 2021. Então, esse vereador quer estar com você durante os 365 dias de 2022. Então, um feliz Natal e um próximo ano novo, claro, desse vereador, comunicador e vereador Tony Oliveira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro